Fala people, beleza? Então, aqui é Lorenzo Franco e eu tô aqui em um quarto que vocês talvez não conheçam porque é o meu quarto aqui do Brasil. Sim, eu tô no Brasil, mas deve estar um pouquinho estranho pra vocês mas eu já vou explicar o que aconteceu. Queria só falar uma coisinha antes quando o canal chegar a 50 mil inscritos, eu vou cortar esse meu cabelo aqui então, se você tá vendo esse vídeo, manda pra pelo menos um amigo ou dois amigos seus que com certeza o canal vai chegar a 50 mil inscritos mas vamos voltar um pouquinho pra vocês entenderem melhor o vídeo, beleza? Então vamos lá A gente tava aqui, né? A gente já fez o check-in ali, que o check-in é no computadorzinho ali, pá super tecnológico, eu só botei meu passaporte ali nos computadorzinhos ali atrás mas aí a gente veio aqui pra pesar a mala e a mala deu mais deu umas 4 libras, 4 pounds a mais a gente teve que tirar as coisas daqui de dentro, algumas coisinhas e agora a gente vai ir de novo, porque agora deu certo lá, que lá atrás tem o negócio de pesar aí a gente pesou e deu certinho então agora é só, agora é de boa só chegar ali e voltar, vai dar certinho e fechou já tá tudo ok já, só tô esperando a hora aqui do embarque, que é 2h55 o meu embarque e agora ainda é 2h15 mas tá tranquilo, só vou esperar ali a mulherzinha autorizar a entrada e vou entrar no avião mas teve um probleminha na hora de passar no RAX, porque aqui dentro da minha mochila tem muita barra de chocolate porque não coube na mala, então eu botei tudo aqui na mochila e o cara, tipo, ele tirou todas, velho olhou uma por uma aí eu tive que montar a mochila toda de novo, mas foi de boa, tá tranquilo já e agora é só esperar a hora de entrar no avião pra poder ir pra Atlanta e Atlanta eu vou ficar umas 5 horas lá no avião de Atlanta esperando no avião não, no aeroporto de Atlanta esperando lá pra poder ir pra São Paulo, Guarujo aí do avião, tô no aeroporto, esse é o aeroporto de Atlanta, velho, é o maior do mundo então tipo, tem que pegar trem pra ir pros terminais, tá ligado então meu terminal é o F, então eu tenho que pegar o trem o cara falou pra ir na praça de alimentação, virar à direita, descer uma escada rolante e... e pegar o trem pro terminal F, tô no terminal A então o F deve tá um pouquinho longe então agora eu só tenho que ir pra pegar, ficar lá no gate esperando até 9h30 é meu voo e agora são 5h50 então eu tenho 3 horas esperando o próximo voo mas tá de boa, tá tranquilo só ficar lá esperando, vou editar vídeo porque no avião eu passei o vlog de ontem que eu fiz em Boston eu tava tudo, é... tipo, passando pro computador agora eu vou começar a editar o vídeo e aí Pronto, cheguei na estação F, agora tem que, calma que o microfone tá pro outro lado, Pronto, agora tem que ver, né, tomara que tenha comida aqui, né, porque eu tô morrendo de fome, meu, eu só tomei o café da manhã, e era 10 horas da manhã, 10 e meia, e eu tô até agora sem comer, então, tomara que tenha comida aqui no terminal F. Achei o Gate F6, só preciso comer agora, né, porque eu tô com fome, mas, eu só vi até agora um Starbucks, mas, né, comer no Starbucks não é muito bom não, mas, vou procurar um lugar pra comer aí, que eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa. Eu nem sei o que eu comprei direito, eu comprei lá naquele restaurante ali, ó, é Pei Wei, esse restaurante aqui é comida asiática, eu tô com fome, então eu vi arroz e carne, então eu falei, eu vou pegar esse treco aqui mesmo, agora eu tenho que esperar esse aqui apitar pra eu poder ir lá buscar. Uma comida aqui, ó, e não tá, não parece que é tão ruim não, velho, eu tô com fome, então eu acho que esse traço aí tá bom, né, mas, vamos comer. Como eu cheguei muito cedo aqui no aeroporto, faltava umas 4 horas, 5 horas pro outro voo, então, o gate, que era, o voo era no terminal F, e agora passou pro terminal E, então eu vou ter que trocar de gate, vou pegar o trem de novo, trocar o gate, e é no E26, então, tipo, é lá embaixo, mano, deve ser lá embaixo. Fechou, já deu a hora, são 9 e meia agora, e vamos entrar no avião pra ir pra São Paulo, e tá tudo certo, chega amanhã em São Paulo, só 8 da manhã, então, até amanhã, pessoal, tenha uma boa noite. Agora sim, finalmente, bom dia Brasil, porque agora eu estou no Brasil, e eu tô indo pro meu gate, porque eu já cheguei, já peguei as malas, né, que o voo internacional tem que chegar aqui em São Paulo, peguei as malas, já passei pela alfândega, já fiz o check-in, e agora eu tô indo pro meu gate já, porque eu já entrei de novo na sala de, de, com os gatezinho, e eu tô indo pro meu agora, pra poder ir pra Vitória, mas, é isso aí, né, véi, o voo internacional foi muito cansativo, tipo, muito, por quê? Porque no voo internacional, tipo, é muito ruim pra ficar, pra dormir, entendeu? Tipo, você chega lá, e, tipo, não tem muito espaço, não tem, não tem conforto pra dormir, é muito péssimo pra dormir, sério. Bora pra Vitória aqui, destino final. Aqui o aeroporto é tão grande que quando o avião pousa, ele já tá estacionado já, tá ligado? Agora, pra finalizar a viagem, só falta pegar a mala, e aqui só tem dois terminal de bagagem, tipo, só tem dois negócios de mala, só tem esse e o outro ali atrás, mas, né, né, vamos fingir que é bom o aeroporto aqui, mas agora só falta pegar a mala e encontrar meus pais ali fora, tem 24 horas que eu tô viajando, eu acho que eu vou botar o título 24 horas dentro do aeroporto, ou 24 horas viajando, eu vou botar algum dos dois, porque eu fiquei 24 horas, agora são 11 e meia, e eu entrei 11 e meia de ontem no aeroporto, e tô saindo só agora 11 e meia, então, eu acho que esse vai ser o título do vídeo mesmo. Olha quem veio aqui me ver, que abai, manda um beijo. E aí, tio, beleza? Pai, mãe. Então é isso aí, chegamos aqui agora, estamos dentro do carro já, indo pra casa, mas esse aí foi o vlog da viagem, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, deixa nos comentários. Mãe, tá gravando. Não, tudo bem, tudo bem, interrupções acontecem. Aí vocês deixem no comentário aí o que vocês acharam e tal, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber notificação. E aí, nossa, um abraço, galera. É isso aí, galera, fechou? Um abraço, cagasso, falou. Falou. E aí, nossa, um abraço, tchau. E aí, nossa qu인데요, tchau.